Amar Amar Tanto amor no peito É assim que eu sou Eu só sei amar Sou um braço perdido Outro barrigo E não vou mudar Tô fora de moda Ainda amando flores Eu chamei demais E deixei para trás Um milhão de amores Eita Rapaz, cantando essa música maravilhosa Com meu irmão Thais É isso aí gente, obrigado viu Segura né